Sou eu, aqui, com o boletim do Diário Esportivo para falar do Vitória. Mas antes do Vitória, dizer que domingo tem rodada do Campeonato dos Enferrujados da Arena Pedrão no Alto da Bandeira, em Serrinha. Pois é. Ipiranga contra o Santa Fé, 8 horas, 9 horas, tem a equipe do Bom TV enfrentando o fortíssimo Botafogo. Agora sim, falando do Esporte Clube Vitória, após avançar na negociação com o Massero, que estava no São José, o Vitória, fechando aí, mais uma contratação. Trata-se de Felipe Vieira, que agora dos 24 anos pertence ao Londrina, e chega ao Rubro Negro por empréstimo, com contrato válido, até o final da Série B. O Vieira fez 11 partidas pelo time paranaense, nesse ano, sendo 10 como titular. Revelado pelo próprio clube, ele chegou a ser emprestado ao Portimonense de Portugal, onde atuou entre 2019 e 2020. Ainda sobre o Vitória, anunciou a contratação do volante Diego Fumaça, de 28 anos, que disputou o Campeonato Mineiro, jogando pelo Atletique, da cidade de São João Del Rey. De acordo com o clube, Fumaça iniciou avaliação médica e física, teve conversa com o presidente Fábio Mota, também foi apresentado ao técnico Léo Condé. Diego César de Oliveira, conhecido como Diego Fumaça, tem 28 anos, é natural de Barbacena, em Minas Gerais. Na temporada 2023, ele, pelo Atletique, o meio-campista, disputou 10 partidas, 9 pelo Mineiro, onde foi semifinalista, e 1 pela Recopa Mineira. O jogador defendeu as cores do Figueirense de Minas, Araxá, Patrocinense, Patinga, todos de Minas, Goiânia, Marcílio Dias de Santa Catarina, Vila Nova de Minas, Os Alegre de Minas, e o Eus Borges, da Suécia. É o Vitória, ativo aí no mercado, e busca reforço para a sequência. Está ativo aí, negociando transferência do meio-campista Caio Vitor, de 22 anos, que está emprestado ao Botafogo. Segundo informações, o atleta, que se destacou com a camisa do Volta Redonda, pode desembarcar em Salvador. Nessa temporada, ele atuou apenas uma partida. Meio-campista de origem, Caio Vitor, chegaria ao Vitória para disputar posição com Diego Torres e Gegê, que chegaram no início do ano. Revelado pelas categorias de base do Volta Redonda, o atleta também vestiu a camisa do Fluminense, ao longo da curta carreira. Galera, se inscreve no canal TV Cisal no YouTube, acessa também o portal www.civalangels.com.br E também eu peço a você que me acompanha nas redes sociais, nas plataformas digitais, e também ouça o programa diário esportivo de segunda a sexta, das oito às nove horas da noite, na Rádio Continental AM de Serrinha. E domingo tem a primeira partida da grande final do Campeonato Baiano.